e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos que o programa tem o objetivo de esclarecer, de auxiliar, de responder a questões relativamente à doutrina espírita. Se você tem alguma dúvida, por favor, telefone para 3386 1400. A Leila já está aguardando sua chamada. Hoje é a Leila que está lá. E também você pode fazer pelo celular. 984-86-7633. Qualquer questão que você tenha em relação à doutrina espírita. E lembramos mais uma vez que isso não quer dizer que tenhamos todas as respostas. Não as temos. Nós, se não tivermos, as que não tivermos, vamos buscar, vamos pesquisar, vamos deixar para a semana que vem. E aí, na semana que vem, a gente responde vocês com mais segurança. por favor, então, participe conosco. 3386-1400 984-86-7633. E também pelo Facebook. Já estamos no ar. Quem está aí no ar, no Facebook, já nos viu aqui o Djalma e a nossa irmã Miranda, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, participando conosco aqui do nosso programa. Agradecendo já as pessoas que estão já conosco. Já temos quase 30 pessoas conosco aqui no Facebook. Acabamos de entrar. Dentre elas, a Daniele Batista, lá de Valência, na Espanha, Cristiane Veiga, a Neide Guimarães. Grande abraço também, Neide. E muito obrigado a vocês. A Maria Cristina, a Cris, Isolina Povil e muitas outras pessoas participando conosco. Nós sempre começamos as nossas questões, as nossas respostas, pelas perguntas que ficaram da semana anterior. Então nós vamos, como sempre, começar pela pergunta da Silvia, que ficou aqui da semana passada, lá de Olaria. E vamos também começar pelas damas, primeiro as damas, então vamos começar aqui pela Miranda, respondendo a Silvia. Uma pessoa com saúde, com a saúde normal. mas ao completar 20 anos, adquiriu um câncer. Se ela vier a ficar curada, será que ela teve merecimento para isso? Será que foi por merecimento? Muita paz que Jesus nos guarde. Quando nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos compreendendo que tudo que Deus nos possibilita é bênção. Não é? Se ela esteve enferma, numa situação tão delicada e recuperou a saúde, ela está tendo uma nova chance. então, é uma bênção. Agora, o nosso mérito no bem, ele ainda é muito, fica muito aquém porque nós ainda não somos espíritos bons, não é? Mas nós merecemos de Deus a chance de recomeçar, no caso de alguém que teve uma doença como o câncer e ficou curado. Silvia, lembrando aqui, busque primeiro o reino dos céus, busque primeiro as coisas espirituais e as coisas da matéria vos serão dadas por misericórdia, por acréscimo de misericórdia. Então, nem tanto por merecimento, Silvia, talvez seja o seu caso, mas não é o meu caso. Deixa eu falar aqui na primeira pessoa, não é o meu caso, pode ser que seja o seu ou dessa pessoa que você está mencionando, mas é muito mais por misericórdia, é por renovar a oportunidade de continuar trabalhando, de persistir no bem, de fazer o bem, até que um dia sejamos, efetivamente, merecedores disso aí. Mesmo porque aquele que desencarna, que não recupera a saúde física, não quer dizer que ele não teve merecimento. Porque o bem maior vai além da matéria. Perfeito. Djalma, merecimento ou não? já que emitimos aqui a nossa opinião. Merecimento. Nós temos um caso típico na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Reis, segundo livro de Reis, do rei Zedequias. Naquela época era muito comum os profetas orientarem o rei. E o profeta Natan foi até a casa do rei e disse, olha, arranja a tua casa, organiza a sua casa, a sua família, porque você tem uma semana de vida. Está lá, não estou inventando nada. Como se eu tenho um aumento, mas não invento. Então, ele ficou, o rei, ele era religioso e estava construindo um templo. Ele passou a dobrar suas ações no campo da religiosidade. Orou, tirou as vestes reais, botou vestes de pobre, ele fez uma série de experiências assim, para se humildar diante de Deus. E duas semanas depois, o mesmo profeta voltou, ele disse, Javé, ele deu mais 20 anos. E aí, eu encontro uma frase de Paulo que fala sobre isso. Busque com zelo e carinho os melhores dons e Deus nos mostrará coisas mais excelentes. Com toda certeza. Essas coisas excelentes incluem a saúde física. Eu não nego, não, eu tive caidão aí, pedi a Deus e tudo, me orientaram, e eu estou bem agora, estou muito bem, graças a Deus. É interessante, você obtém as coisas. Agora, tem que ter fé e tem que ter um esforço. É, tem que ter o trabalho, né? Tem que ter o trabalho. Sem trabalho, Silvia, não dá. A cada um será dado de acordo com as suas obras, é o ensinamento do Cristo. É claro também, Silvia, que a gente não está fazendo aqui uma avaliação singular, pessoal, tá? Nós estamos generalizando. Existe situações de merecimento? Sim, existe. Existe situação de misericórdia? Na maioria, sim, misericórdia, porque ainda não temos esse espírito talvez do rei que o Djalma contou aqui. O rei tinha uma missão muito maior, conduzir um povo, que é diferente da minha missão, ou talvez da sua. Então, a gente tem que ter em mente também é a nossa missão. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? E, no meu caso, a missão do Chico, por exemplo, é muito mais do que a minha. A missão do Raul é muito mais do que a minha e de muitos outros aí. Então, é claro que eles merecem mais do que eu pelo trabalho que eles desenvolvem. Pelo trabalho. É pelas ações que se conhece ou pelos frutos que se conhece a árvore, não é isso? E a Maria abordou muito bem, só rapidinho. Muitas vezes não colhemos esses frutos ainda aqui na vida, mas passam para a vida espiritual. Eles podem aparecer na bíblia, não curou aqui, mas cura na vida espiritual. Então, a pessoa não pode desanimar só porque não se curou, não. Tem que continuar trabalhando e aguardando. Perfeito. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Djalma, então responde aqui a Berenice, lá do Caxambi. Eu posso fazer o Evangelho no Lar na minha casa com a intenção na família da minha filha que é casada e mora em outro lugar, mora em outra casa? Eu quero fazer um culto na minha casa, mas em intenção à casa da minha filha. Ela pode fazer isso? Com absoluta certeza, a senhora pode envolver não só a casa da sua filha, como outras casas de pessoas que ela conhece, o culto Evangelho no Lar abrange tudo, quer dizer, não há extensão para ela. A extensão da prece, a prece, quando ela é emitida, são ondas eletromagnéticas. É infinita, né? E desde a de rádio, mas só que a de rádio tem duração, tem tempo. A da prece não tem, ela ultrapassa todas as altitudes, todas as profundidades e alcança o objetivo. Então, o objetivo será alcançado com absoluta certeza. Mesmo que a filha dela até nem saiba disso, os bens serão dotados. Com certeza. Quando estiver o teu tesouro, está o teu coração. É, é isso. Berenice, é claro que vai ajudar muito. E dizem os amigos espirituais que o culto no lar não beneficia só a nossa casa, né? Quando a gente está num prédio, beneficia o prédio, beneficia a quadra, beneficia a rua. Então, a gente faz um trabalho de irradiação de luz enorme para um raio muito grande à nossa volta. E a sua filha, é claro, vai receber. Agora, seria muito bom, Berenice, se ela fizesse também esse culto. E se vocês fizessem até no mesmo horário... Ou comparecessem lá. Sim, ou fossem lá participar, exatamente. Se vocês fizessem nesse mesmo horário, isso somaria forças. Lembrei aqui de um fato, eu morei em Portugal um período e frequentava lá uma casa espírita. E a orientação lá da Federação Espírita Portuguesa era para que os espíritas todos fizessem o culto evangelho do lar no mesmo dia, no mesmo horário. Vamos fazer uma grande quantidade de energia nesse momento aqui, no benefício do necessitado. Então, é uma soma de forças. E, por coincidência, eu tinha até feito... Por coincidência, o meu culto era exatamente no dia que eles sugeriram. Então, eu não tive que mudar nada por causa disso. Então, Berenice, conversa lá com a sua filha, vê se ela pode fazer, se ela pode ir na sua casa, se ela pode participar. Ela vai na sua casa uma semana, na semana seguinte, você vai na casa dela, faz na casa dela, pode fazer alternadamente, enfim, mas se as duas fizerem, vai ser muito melhor. Tá bom? A Selma lá de Rocha, Miranda, gostaria de saber, Miranda, Miranda, né? A Selma de Rocha, Miranda, para Miranda. Gostaria de saber, se aquele rapaz que resgatou aquela criança na sacada do prédio lá na França, ele tinha uma missão ou resgate com aquela criança? Olha, fica muito complicado nós queremos dar uma direção para as situações, não é? O importante é nós sabermos que no livro dos Espíritos, deixar de fazer o bem quando nós podemos fazê-lo já é um grande mal. Então, se ele viu que tinha condições e pôde fazer, ele realizou o bem. Se era uma missão ou se era um resgate, Selma, pouca diferença, porque ele podia não cumprir a missão, podia não fazer o resgate. A missão do Espírito é fazer o bem. Exatamente. Em última análise, era uma missão porque é sempre fazer o bem. Com absoluta certeza, ele foi intuído, foi sugestionado para realizar isso. Com certeza, isso não vem por acaso, não é uma coisa por acaso. É claro que não há necessidade da Maria Bodom, não há necessidade de haver um destino, não é um karma, não. Mas há uma interferência espiritual. Com absoluta certeza, houve uma interferência espiritual que o levou a praticar essa ação. E não era um qualquer, ele tinha habilidade para aquilo que ele se propõe. Ele podia fazer aquilo. Podia fazer. Ele fez uma missão ali que eu não faria. Eu não teria condição de fazer. A Deise lá do Irajá. Agora para o Djalma, né? A minha mãe teve um AVC grave. E até ela desencarnar, nós íamos muitas vezes ao hospital. Ela desencarnou no hospital e eu estava com ela. Antes, eu não tinha nenhum trauma de hospital. Mas depois que passei com ela, depois do que passei com ela, sempre que entro no hospital, eu passo muito mal. Quando a minha neta nasceu, eu fui visitá-la. Quando a peguei no colo, alguns minutos depois, eu desmaiei. É, sou espírita, gostaria de saber se isso é um problema espiritual ou um problema psicológico? Vamos conversar. Vamos começar pelo espiritual aqui, pelo Djalma. Tudo indica que seja apenas impressão. Impressão, impressão. Não tem nada psicológico, nem espiritual. E o fato de ela ter estado com a mãe dela é maravilhoso, né? Dar aquele apoio. Porque muitas famílias abandonam seus doentes nos hospitais. Tem pessoas que ficam abandonando. Vai na primeira semana, vai todo mundo, vai até o papagaio na segunda. Na terceira semana, só vai só a esposa. e vai diminuindo o número de visitantes, né? E se ela permaneceu até o fim, foi ótimo isso, maravilhoso. Dando aquela atenção, a mãe quer algo maravilhoso. Agora, eu acho que ela tem que lutar contra isso. Não tem nada demais no hospital. O hospital é um local tranquilo, é igual ao cemitério, que o pessoal fala mal e é maravilhoso. Não tem nada de mal, nem no hospital. E, quer dizer, isso é uma opinião minha pessoal. Eu não acho, não vejo assim nada negativo, nem no hospital e nem no cemitério. Assim, para dar uma ideia mais forte. Faz, irmã. Eu acredito que deve ter sido mais ou menos isso, né? Ela vivenciou coisas ali e ficou com aquela impressão e o que ficou na cabeça dela é o momento derradeiro da mãe. Ela volta para aquela emoção. E aí, Deise, pegando um pouquinho a minha praia, aí é um aspecto psicológico. O psicológico não é físico, não é emocional. você criou essa dificuldade, você viveu essa dificuldade com a sua mãe e, num processo inconsciente, você associou o hospital com morte, com doenças, com coisas ruins. Quando nós precisamos associá-lo, na minha opinião, com saúde, com tratamento, com esforço, com dedicação, com trabalho, não é com coisas ruins. Me lembro de uma vez, ainda fazendo estágio na faculdade, e eu tinha uma colega que queria fazer estágio no hospital, fazer psicologia hospitalar. Aí um dos professores lá, mas você quer lidar com doença? Não, eu quero lidar com saúde. Eu vou lá para promover saúde. Isso, com certeza. Então, é esse o papel do hospital, é promover saúde. Mas, como você passou por essa dificuldade, associou isso à coisa ruim, à coisa desagradável. Eu acho até que ele associou também ao problema da morte, que ela morreria em casa do mesmo jeito, quer dizer, em qualquer lugar ela poderia morrer. E o fato de estar no hospital foi ótimo, a mãe dela, porque teve o apoio, assim, médico até o final, né? Claro, claro. E ela estava abandonada. Com toda certeza. Então, eu acredito que ela não teve motivo na morte dele. Não houve motivos para que ela pudesse ter essa impressão. o Valdinir, lá de Nilópolis, vou passar isso aqui para o Djalma também. Depois a Fátima também diz. Gostaria de saber um pouco sobre o duplo etéreo. Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? Já falamos algumas vezes. O duplo etéreo é uma energia física que é exudada através do corpo, né? Isso acontece muito no fenômeno morte, né? Após a morte, a pessoa pode ter vista ela foi vista. Exatamente. É uma emanação fluídica do corpo físico idêntico. Se materializa. É uma emanação fluídica que se materializa como se fosse o perispírito. Mas não é o perispírito. Com a morte, ele também se dissolve. Só funciona enquanto tem vida. Porque ele pertence ao princípio vital. Essa emanação é parte do princípio vital. Não é o perispírito que é espiritual. emanação do corpo físico mesmo. É. É uma... O Djalma usa uma palavra imponente aqui. Exudação do corpo físico. É uma emanação... A emanação que é a mesma coisa... É aquela energia, né? que sai do nosso corpo, que está à nossa volta... A célula sem vida. E se materializa com a forma humana. Se materializa na forma humana. É claro que ao desencarnar e ao acabar a energia vital, a força vital, essa energia também se dissolve. Isso é muito usado, essa energia é muito usada nas materializações que ocorrem em casas espíritas. como nada do peixotinho, porque é uma energia própria para a materialização. É o etoplasma, né? Na realidade, é o etoplasma. Olha, se o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, cria uma forma em torno de nós, imagine a emanação da energia da célula. Exatamente. A energia da célula. E, Léa, isso acontece também, o Djalma lembrou aqui, nos desencarnas. Às vezes, tem situações, principalmente de mãe. Tem um vídeo, a gente corre pela internet, de uma mãe que vem na estrada, pedir ajuda para o filho que está acidentado num carro, e eles correm lá e tiram o filho, e quando olham, a mãe está morta lá no volante. Então, aquele corpo, aquele duplo etéreo, com aquele duplo etéreo, ela saiu, foi lá, pediu ajuda, voltou, ajudou o filho, e depois aquilo acaba. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz, através da mediunidade do Chico, vai falar a respeito do desencarno de alguns companheiros, ele vai narrando o que está acontecendo em torno de alguns deles e ele passa por essa energia vital. E aí, Valdini, se você quiser mais informações, o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz e do Chico Xavier, trata desse assunto e trata de todos os assuntos de desencarno e como isso se dá. É muito interessante esse livro. As famosas aparições também, são os seus exatamente através do corpo etéreo. Exatamente. A Júlia, lá da Taquara, ela disse, meu esposo é policial militar e há três anos sofreu um acidente em serviço, o que o fez perder a visão. Ele só enxerga 10% de uma vista e ainda está em tratamento. Ele está muito depressivo, tem dias que chora, não pode sair para nada, porque não enxerga. Faça o culto do evangelho lá com ele toda semana. O que mais posso fazer para ajudá-lo? Continuar fazendo o que está fazendo e conversar com ele e que ele tem que agradecer muito a Deus porque ele está junto a ela no corpo físico compartilhando lições. Jalma, o que você pode dizer para a nossa irmã Júlia lá da Taquara? Tentar convencê-lo a ter paciência. Isso é importante ter paciência porque muitas vezes as coisas vêm para ajudar. Aquela história da novela continua de pé. Tudo que acontece ruim é para melhorar. Quem sabe se ele ficasse nativa pudesse estar num enfrentamento, por exemplo, num tiroteio, acontecer coisa pior. Já poderia ter morrido. Exatamente. Então, estando dentro de casa, junto da esposa, recebendo o carinho dela, agora ele precisa se atrelar a ela nesse esforço do culto do lar. Ele precisa vivenciar isso e aguardar a surpresa do tempo. O tempo é que vai dizer se ele tem realmente um merecimento adequado ainda para esta vida ou se vai passar para o lado da vida e lá. Então, ele vai recuperar aos poucos essa visão. ouvir boas palestras, né? Porque o ouvido está bom. Sim, claro. Mas eu não posso trabalhar hoje porque eu estou com o negócio no olho esquerdo. Aí o Emmanuel mandou o direito. Vai fazer o quê? Você botou muito bem. E o ouvido não está ouvindo bem? O ouvido está bem. Você pode falar. Ele pode ouvir. Tem muitos audiobooks. Os outros sentidos estão perfeitos. É, que ele pode ouvir também os livros. Isso. E é muito importante. E diante de tantos companheiros dele, tantos colegas dele sendo morto, aí, né? Todo dia. Todos os dias. No Rio de Janeiro, praticamente, ele está vivo. Ele está vivo. Então, a gente pode dizer que ele foi poupado, né? E no recinto do lar, né? No apoio do lar, que é maravilhoso. Ainda com a pessoa que o ajuda, que o compreende, que o ama. Nada mais que isso. É, como disse a Miranda, continuar fazendo isso. e dizer para ele que a gente precisa aceitar aquilo que a gente não pode mudar. É, o verdadeiro sentido da vida vai além dos sentidos físicos. Exatamente. A matéria é transitória. De qualquer maneira, ele ia morrer, né? Ou vai morrer. Em resumo, ele precisa olhar para dentro. Como diz aqui, ele sabe disso aqui, quando você olha para fora, você sonha. É ilusório. Mas quando você olha para dentro, você se libera. Você se libera. Realiza. Realiza, exatamente. Bem, vamos começar então aqui, já há 22 minutos. Você está acabando aqui o primeiro bloco. O Valdir Lopes, só tenho a agradecer por essa rádio existir. Acabamos de responder a questão dele aqui do Pletério. Obrigado, Valdir. Um abraço para você. A Rosângela Costa. Rosângela, não sei se foi você, mas outra pessoa já fez essa pergunta aqui. Como eu não sei se foi você, a gente vai novamente conversar com você sobre isso. Ela diz aqui, existe a mediunidade de atração? Como são suas características? Nós falamos aqui semana passada, ou sei lá, alguns dias atrás, Rosângela, que eu, pelo menos, não conheço, nunca ouvi falar nessa mediunidade de atração. Eu já li o livro dos médios, algumas vezes, pode ter escapado, mas eu nunca ouvi falar. Então, para mim, ela deixa de existir. A atração rege, a lei de atração rege a vida no reverso. O sistema solar, cada planeta está na sua órbita, respeitando a lei de atração. E por aí vai. Mas o que provoca a atração são as nossas ações. É a sintonia. O nosso pensamento, as nossas ações no campo do bem ou do mal é o que vai provocar as atrações. Mas não está ali. Médio de sintonia. Porque uma coisa já está implícita na outra. Mediunidade nesse ponto. O Torquato lá de Cosmos. Existem seres mais evoluídos intelectualmente que os terráqueos e menos evoluído moralmente? Torquato, eu não me atreveria a responder essa pergunta afirmativamente como sim ou como não. O que a gente pode trazer aqui, pelo menos na minha opinião, é o bom senso. É a lógica da doutrina espírita. O Emmanuel diz que nós precisamos desenvolver a asa da sabedoria e a asa do amor, da intelectualidade e da espiritualidade. É claro que nós temos hoje a asa da intelectualidade maior que a asa da espiritualidade. Mas dizer que existem seres muito mais evoluídos intelectualmente, mas menos evoluídos espiritualmente, eu não faria essa afirmação. De qualquer maneira, eu vou ouvir aqui os nossos amigos que estão aqui na mesa para também compartilhar comigo essa opinião. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita e falamos sobre os exilados de capela, eles estavam habitando um orbe e que estavam em um nível de evolução intelectual muito grande e a grande maioria daqueles habitantes estavam querendo se melhorar. Aqueles que ainda primavam pelos impulsos inferiores foram convidados a se retirarem. Eles tinham uma intelectualidade, mas não estavam acompanhando a evolução daqueles mundos. Quando nós vamos ver o livro Cartas de uma Morta da Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, que ela fala de uma excursão que ela fez em torno do sistema solar, ela vai descrever orbes no estágio evoluído, diferenciado da Terra. Agora, se o homem aprende a usar a inteligência dele, ele não usa para o bem, ele tem evolução intelectual, mas moralmente ele não está evoluído. Agora, em relação aos terráqueos, em Júpiter, nós vamos estudar na revista Espírita, Kardec diz que os seres que habitam Júpiter têm um nível de moralidade bem maior que o nosso. Se eles já estão moralizados e o orbe é mais evoluído, intelectualmente também estão. Intelectualmente também, é claro. Acho que uma coisa acompanha a outra. Ok, meu amigo? Meu amigo Torquato. Bem, estamos fechando aqui o primeiro bloco, não vai dar nem tempo do Djalma participar agora aqui, a gente fala no segundo bloco. Estamos fechando aqui o primeiro bloco, a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para a 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400. Aqui, você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até cinco salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. Fique atento. As inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br. Ministério da Educação Governo Federal ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes os nossos convidados da tarde de hoje o Djalma Santos que está sempre conosco aqui e a nossa amiga Maria de Fátima Miranda Vasconcelos participando aqui também conosco. Ela alterna com o nosso amigo Antônio de Padua Lembrando mais uma vez aqui aos nossos amigos do Facebook que como eu não tenho tempo para responder a todos aqui e essas questões do Facebook ficam guardadas Eu depois vou lá no Facebook e respondo a cada um de vocês pessoalmente Caso aqui da Cíntia Carut lá de São José não, Ribeirão Preto não é Cíntia? Lá do interior de São Paulo Um abraço para você Cíntia a Cleide e a Si estou de volta já compartilhei que bom Cleide e pedimos a todos os nossos amigos que compartilhem o máximo que você puder compartilhar o programa para que mais pessoas possam participar mais pessoas possam ouvir coisas boas não é que nós somos bons nós estamos transmitindo coisas boas estamos transmitindo o ensinamento de Jesus não precisamos ser bons para isso bom só o Pai que está no céu mas nós estamos transmitindo coisas boas no meio de tantas coisas ruins de tantas notícias tristes de tantas desgraças nós temos aqui alguns minutos a Rádio Rio de Janeiro tem as suas 24 horas com notícias boas mas nós aqui no programa temos alguns minutos aqui para falar de coisas boas para dar esperança para dar consolo trazer uma palavra de conforto para os nossos ouvintes para você que está nos ouvindo então quanto mais pessoas puder participar conosco melhor um abraço também para a Reijane lá de Niterói a Andréia Veiga a Juliana a Júlia não é Juliana Juliana Júlia Assunção a Helenice Seca boa tarde faz todos paz a todos Helenice Figueiras Barro Juiz de Fora está vendo lá de Minas Gerais a Helenice Sesca né Sesca um grande abraço para você obrigado Vera Lúcia Veras também participando aqui conosco quem mais a Vera Lúcia já falamos André Cunha está sempre conosco aqui também André André abraço para você abraço para o Djalma para a Miranda e tem uma nossa ouvinte aqui que diz que quando ela crescer ela quer ser igual a Miranda quando ela crescer espiritualmente ela quer ser igual a Miranda Deus seja louvado para socorrer a minha ela parabéns porque a Miranda reza forte todos nós queremos eu também eu também quero a Miranda é a nossa vamos engrossar essa filha em nome de Jesus Miranda é a nossa essa luz aqui desse espaço aqui é a pessoa que ilumina a necessidade é tamanha que o socorro vem dobrado por causa da Miranda é a pessoa que ilumina aqui o nosso ambiente a gente tem que agradecer por isso brincadeira da parte vamos voltar aqui conversar com os nossos ouvintes tem um irmão aqui que não se identificou 9354 final do telefone dele ele faz uma pergunta que também eu nunca ouvi falar se vocês puderem me ajudem por favor o que é obsessão assídua gostaria de saber como fazer para isso não continuar o que é obsessão assídua Kardec diz que a obsessão é a ação pertinaz quer dizer ali sequenciada de um espírito que é a mesma coisa assídua e pertinaz é a mesma coisa pois é então essa obsessão assídua de uma forma diferente eu não conheço eu conheço que essa influência pertinaz ali assídua de um espírito sobre alguém que pode ser um espírito encarnado ou desencarnado ou desencarnado e vice-versa isso é obsessão então aquela ideia fixa que vai levar a mão na ideia mas não existe uma obsessão assídua independente do caso que já é obsessão mesmo não conheço e o que fazer ele pergunta como gostaria de saber como posso fazer para isso não continuar é Jesus fala que para lidar com certa caixa de espírito se faz necessário jejum e oração se uma ideia vem em nossa mente nós colocamos a mensagem do Cristo e ela não reflete o bem daquela perante Jesus então nós temos que orar a oração diária a oração o trabalho no bem e a boa leitura são três recursos para que nós possamos atrair a assistência espiritual dos bons espíritos mas essa vigilância é diária e é para todos nós o evangelho está claro vigiai e orai é tarefa para todos nós lembrando aqui o nosso amigo que obsessão é sintonia como nós falamos aqui anteriormente é atração então a partir do momento que eu tenho uma sintonia ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém eu sou uma pessoa e daí contando lá as dificuldades dela mas eu tenho uma raiva muito grande em mim eu não faço eu me controlo mas eu tenho uma raiva muito grande e ela manda para onde essa energia pois é aí ela fala eu posso ser obsidiado principalmente por espírito raivoso e toda obsessão parte da auto-obsessão principalmente por espíritos raivosos é claro que você vai atrair o espírito raivoso não vai atrair o espírito fumante já que você não é fumante então um espírito que tem a raiva que está na mesma sintonia é claro que ele vai se unir a você com todas as forças é quase que uma simbiose ele vai ali se colar nela e se fixar nela então essa é a situação Jalma alguma coisa a mais que o nosso amigo pode fazer para não ser a obsessão assídua dele é a obsessão contínua intermitente é sempre o dia todo agora a melhor a melhor terapia nesse caso a melhor antigo é a mudança de comportamento se não mudar o comportamento não muda nada e você dizer sintonia eu vou usar uma outra palavra um pouco forte parceria parceria às vezes ela é inconsciente não vai culpar todo mundo às vezes é consciente às vezes é impaciente depois o alcoólico ele quer parar de beber mas ele quer parar automaticamente através do milagre ele não quer se esforçar em parar então ele aceita a presença de um desencarnado com o mesmo hábito essa que é a verdade esse desencarnado que morreu com essa com essa deficiência moral que é o alcoolismo vai continuar ao lado dele enquanto ele estiver ingerindo álcool o mesmo com a droga o mesmo com o jogo o mesmo com o sexo então é uma afinidade que podemos chamar de parceria então não adianta só curar ou informar ou orientar o obsessor não que a gente faz muitas casas orientando o obsessor e muitas vezes até atendem esses ensinamentos tem que curar também o obsidiado ele tem que mudar mudar atos mudar tendência mudar pendores senão não vai adiantar absolutamente nada ele termina a sessão ali ele volta para o botiquim a filha é grande né a filha é grande é muito difícil olha curar o desencarnado não é tão demais curar o encarnado é muito difícil eu falo as pessoas não gostam mas é verdade o encarnado é renitente ele quer se livrar das coisas ele quer se livrar por automatismo por milagre está diretamente ligado a carne e se comprasse exatamente no último capítulo do evangelho segundo o espiritismo Kardec ele organiza aquelas horas aquelas preces e o importante naquelas preces são os prefácios que ele coloca porque ali ele vai explicando então tem a oração a prece para o obsidiado para o obsessor dá uma lida ali porque cada prefácio daquele é uma reflexão que Kardec faz o prefácio vai mais além do que a própria oração em si é com toda a certeza até porque a oração é só um modelo é só uma ideia você não precisa decorar aquilo não vai usar as suas palavras mas com aquela intenção é uma reflexão do prefácio exatamente é uma reflexão já uma Juliana lá da Penha posso fazer o culto do lar sozinha? eu faço sozinho minha esposa é evangélica não há problema nenhum você pode fazer você vai procurar um local interiorizado de preferência um quarto mais interiorizado calmo tranquilo você fecha a porta você lê uma página mas não precisa ler o evangelho inteiro tem pessoas que às vezes lê três é cansativo você lê um pequeno tem um livro do pastorismo pequenininho você lê uma mensagem daquela ali ou do Felte Vivo ou do Pai Nosso ou Pão Nosso e você lê aquilo ali e faz uma oração a Jesus pronto e eu gosto muito daquela pergunta do Paulo o que quer que eu faça? o que queres que eu faça? faça essa pergunta o que queres que eu faça? me dê as diretrizes pede a Jesus para os irmãos espirituais para te dar as diretrizes que vai fazer a feliz agora esse fazer a feliz também é condicional você precisa fazer a felicidade dos outros para que você possa ser feliz perfeito Jesus diz assim onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome ali eu estarei presente você fisicamente está desacompanhado mas junto com o evangelho você não está sozinho tem um bem feitor tem um amigo espiritual do lado então ninguém está sozinho quando faz o culto do evangelho é ninguém está sozinho Juliana em lugar nenhum principalmente quando faz o culto do evangelho lembrando Paulo que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas mas tem um filósofo chinês que discorda não assim peritoriamente mas discorda em paz diz o seguinte se você está sozinho é porque você construiu um muro em torno de você sim, sim perfeito tem um pouco mas esse muro é uma assistência espiritual bem inferior fica ali naquele conhecimento perfeito a Márcia de Olaria essa que falou de você aqui Fátima ela diz estou no radinho de pilha que bom Márcia radinho de pilha aquele antigo a nossa velha M ainda 47 anos que a gente está usando essa M que bom com toda a tecnologia que nós temos mas o AM ainda continua sendo lá a nossa origem a nossa gênese aí quando ela brinca aqui quando eu crescer espiritualmente quero ser igual a Miranda admiro muito a todos vocês obrigado Márcia aí ela faz uma pergunta para você Fátima tenho muitos problemas ósseos joelhos já tenho uma prótese coluna quadril ombro seria um karma de vidas passadas não consigo ficar bem por muito tempo são lições né que ela está precisando fazer agora acima de tudo é isso porque Deus é misericordioso nós somos espíritos imortais o corpo físico é transitório vai chegar um estágio para que nós espíritos possamos evoluir necessariamente não vestiremos um corpo denso então nesse momento as suas dores é um convite a reflexão não é você melhor do que ninguém sente o peso de uma de uma constituição óssea deficitária não se revolte mesmo assim agradeça a Deus você está podendo se comunicar está podendo socorrer criaturas que nem a Miranda não é pois é então você tem dores mas faça das suas dores a construção de novos valores um abraço para você Márcia alguma coisa para acrescentar essa massa aqui do joelho atualmente avançou tanto a medicina que nós já temos especialista em problemas de ossos para calcificação da nossa estrutura óssea há necessidade de bastante cálcio então ela consultando um especialista ele vai fazer todos os exames a tomografia computadorizada a ultrassolografia então eles vão detectar as deficiências que ela tem e vai fazer um tratamento especializado nesse problema dela o Antônio lá de Padre Miguel Djalma perguntei um espírito muito evoluído pode viajar no tempo e interagir aí me permita também a minha opinião antes da sua Antônio pelo que eu entendo um espírito pode viajar sim um espírito entendamos que nós estamos falando de corpo tá o espírito você em desdobramento um espírito superior em desdobramento como você disse um espírito muito evoluído se ele estiver encarnado em desdobramento sim ele pode viajar e pode ir para outros planetas pode interagir com toda a certeza isso os livros espíritas falam muito isso os livros do André Luiz falam isso mas entendamos em espírito o corpo não o corpo vai ter que ficar aqui o André Luiz desencarnado quando ele quis visitar a mãe numa colônia superior ele teve que deixar o corpo ou o perispírito lá no nosso lar para sair com outro corpo um corpo mental porque ele não tinha condição de entrar onde a mãe estava com o perispírito então os espíritos na minha avaliação aqui podem sim viajar e interagir mas como espírito é isso Djalma? é uma questão também de energias porque nós temos as energias físicas que são os solos os líquidos e os gases depois temos a energia radiante eu acabei de falar sobre a tomografia raio-x laser infravermelho luta violeta isso é energia radiante depois temos a energia fluídica onde está a eletricidade está o magnetismo entendeu? são energias fluídicas a partir dessa energia nós temos a energia que depois de Deus é a energia maior a energia mental e o ponto principal da energia mental é o pensamento então não há barreiras para o pensamento contínuo não há barreiras há evolução se ele é evoluído como ele está dizendo o espírito é evoluído ele pode romper essas barreiras em espírito mentalmente o André deixou um corpo aqui você falou muito bem deixou um corpo físico assim deixou o outro espiritual e foi com o corpo mental então através do espírito podemos percorrer distâncias inimagináveis romper as barreiras inclusive do universo hoje na União Soviética já se estuda a mediunidade para romper essas barreiras porque os aparelhos eletrônicos chegam em determinado para cessa tudo e a mente humana continua continua ultrapassa essas barreiras já estão fazendo experiência com médios médios soviéticos a respeito do rompimento dessas barreiras do universo Eurípides Bassanufo ele vivenciou várias experiências com a bicorporidade aqui mesmo no plano físico mas no livro A Vida Escreve Hilário Silva ele narra para nós uma vivência de Eurípides que ele Eurípides nunca narrou para ninguém enquanto encarnado que no momento de desdobramento ele se viu em uma reunião muito harmonizada e ele percebeu alguém que ele viu que era Jesus e tem esse momento dele diante do Cristo inclusive Jesus está chorando e ele pergunta se é por todos aqueles que ainda não conhecem a mensagem dele e Jesus fala que é por aqueles que conhecem mas ainda não praticam e ali diz que Eurípides ao despertar ele ouvindo isso do Cristo a vibração baixou ele despertou no corpo e nunca mais parou de trabalhar ora para Eurípides no desdobramento está numa esfera que registra Jesus ele fez um tipo de viagem com toda certeza quando Jesus diz assim eu desejo que sejais um comigo assim como eu sou com o pai o homem de bem ele comunga com Cristo então ele tem facilidade de desdobrado ascender e viajar por esferas que não são aquelas que o homem egoísta pernicioso está ligado o Paulo descobriu isso quando afirmou no final da vida não sou eu mais quem vivo mas é o Cristo que vive dentro de mim é o pensamento ele escreveu nos corintios ele disse conheço um homem que fora do corpo no corpo não sei que visitou tem um terceiro céu foi ele mesmo o dobramento foi lá então a gente sabe que isso é perfeitamente possível e Jesus falava com ele através dos sonhos durante a noite o sonho do espreendimento dele além do Estevão que acompanhava ele sempre onde estiver o teu tesouro está o teu coração porque se você tem um objetivo nobre essa nobreza você vai se alimentar dela com outras situações com outros seres iguais pelo fato de não conseguirmos determinadas coisas achamos que ninguém pode conseguir exatamente mas os espíritos como ele disse evoluídos conseguem ô Miranda a Carmen lá de São Gonçalo Carmen Lúcia ela disse tem muita dificuldade com a mamãe nada que eu fale ou faça tem valor fora a tristeza que me toma temo levar isso para a próxima encarnação até quando essa dor? pergunta a Carmen não é fácil né? não a relação de convivência em casa família pai mãe irmãos não é fácil mas a doutrina ela vem nos auxiliar a compreender que ninguém vai mudar o outro mas eu não posso carregar comigo as dificuldades do outro é a sua mãe você gostaria de ter uma receptividade maior mas existem limites que você não pode desrespeitar nela então faça a sua parte com carinho porque você vai levar para uma outra vivência as marcas do que você vivenciou com ela nós sabemos que quem tem antagonismo na relação mãe e filha é muito grave porque principalmente a mãe é aquela criatura que já está numa condição que requer cuidados e aquele que está magoado ou tem dificuldades não sabe dar atenção e o carinho com a delicadeza que seria o ideal então é um desafio busca ajuda não é? faça o culto do evangelho na casa espírita faça o atendimento fraterno tome o passe e busca ouvir palestras e ore bastante mas não fica triste porque sua mãe não compreende você porque será que nós compreendemos todos? e nas vivências anteriores o que nós fizemos com os nossos afetos? Ô Carmen eu lembrei aqui de uma palavra de um texto do Divaldo um texto uma palavra uma mensagem uma palestra do Divaldo enfim ele falando o importante não é que você seja compreendida mas que você compreenda se alguém não te ame não te ama problema dessa pessoa o importante é que você ame lembrando Francisco o de Assis é amando que se é amado é perdoando que se é perdoado então é muito importante que você entenda isso mas uma coisa fundamental que eu sempre falo aí eu falo como profissional o cuidador precisa de ser cuidado todo cuidador precisa de ser cuidado se você tomar conta da sua mãe ininterruptamente você vai adoecer e psicologicamente nessa relação de concordância às vezes nós queremos ter um domínio sobre o outro quando ele não concorda conosco nós não temos aquele domínio que é a nossa intenção perfeito grande abraço para você minha amiga ô Djalma a Monique lá de Vila Kennedy ela tem uma pergunta minha avó anda muito triste angustiada em desespero em desespero de sair de casa ela diz que quando sair de casa tudo passa quando ela sai de casa tudo passa mas em casa ela tem um enorme medo de sair de casa ela tem 96 anos e é bem lúcida não sabemos como ajudá-la eu sou espírita frequento o centro Leandrini e ela fala que aqui na minha casa ela se sente muito melhor mas toda vez que ela vem para aqui quem fica mal sou eu eu fico cansada fico fraca como é que eu posso fazer isso como é que a Monique pode equilibrar essa coisa lá de trazer a avó sem que ela fique doente é uma questão de paciência ainda a respeito que serve também para esse caso aquele caso anterior nada muda se você não mudar o pior é que a gente quer mudar os outros essa que é a verdade então no caso você disse da pessoa que cuida da outra há necessidade de muita paciência por exemplo tem que estudar é o caso dessa filha e mesmo dessa neta tem que estudar os hábitos da pessoa de quem ela está cuidando então sopa qual a sopa que ela gosta de inhame então não faça a sopa de batata faça a sopa de inhame é coisa simples se ela gosta do café forte não faça o café fraco faça o café forte você passa a agradar a pessoa naquilo que ela tem de mais caro pode ser uma coisa assim mas para aquela pessoa não é eu me lembro que a minha mãe já é idosa a gente viveu uma parte na minha casa a gente só fazia o que ela queria gostava de biscoito de polvilho frito na gordura a minha esposa gostava de fazer ele no forno eu disse não vamos fazer na gordura porque ela gosta na gordura frito na gordura então você passa a atender os desejos daquela pessoa que é idosa que está carente que está fragilizada e essa pessoa com o tempo ela vai entendendo ela vai passar a ter amor pela pessoa agora e aí entra aquele problema do culto da evangelha no lar não grite eduque a palavra modere o temperamento não é evite a crítica destrutiva porque muitas vezes a mãe faz alguma coisa que ela não gosta ela sem querer menciona aquilo então é interessante você estudar os hábitos da pessoa de quem você está cuidando não só a filha como a neta para que você possa realmente fazer o melhor possível mesmo porque merecem mãe e avó pelo amor de Deus não adianta criticar a mãe criticar a avó os idosos tem direito hoje eu vim não queria falar mas eu vim no BRT e tinham dois rapazes no Banco Amarelo quando eu entrei os dois fingiram que estavam dormindo inclusive eu estava vendo o celular quando eu estava dormindo caíram no pelo deles eu não falei nada eu fiquei em pé ali eu não nego não eu fico em pé guardando e a lei do idoso não sei o que era mais o que estava do meu lado não levantou continuou dormindo foi catucado com a senhora o outro de lá então levantou e me ofereceu o lugar então são pessoas deseducadas dentro de casa e extravasas para a rua quem não é bom dentro de casa não é bom na rua então no caso dessas duas companheiras elas precisam ser boas dentro de casa dentro de casa com a mãe porque é um retorno mais do que possível do outro lado da vida se fizer um bom tratamento se cuidar bem vai ter um retorno maravilhoso do outro lado da vida depois da morte perfeito e a Monique lá de Vila Kennedy Monique tudo é questão de novo tudo é questão de sintonia tudo é questão de atração de vibração se a tua avó chega aí e você se sente mal é preciso você entender o que está acontecendo com você não é com a sua avó porque o problema não está com a sua avó mas está com você por que eu me sinto mal perto da vovó e como diz o Djalma aqui vovó é mãe com açúcar é super mãe é mãe duas vezes com certeza aí eu posso falar que eu sou avô será que a avó atrapalha alguma coisa está lendo um livro vai ter que parar está programado um programa de festa ela vai não tem que ver isso você tem que dar atenção para minha avó é parar minha vida enfim se pensar assim aí não dá e Monique colocando amor eu sei que é difícil eu compreendo isso como lembrou a Fátima aqui é difícil mesmo principalmente a família é muito complicado mas colocando amor Monique as coisas ficam mais fáceis tenta entender a sua avó tenta ouvi-la e tenta acima de tudo aceitá-la porque você não vai conseguir modificá-la isso é impossível então é preciso que você aceite porque vai ficar mais fácil a convivência ela vai falar duas vezes a mesma história ok ouve duas vezes ouve dez vezes se for o caso ela vai repetir a coisa mesmo daqui a cinco minutos ela não lembra mais então também não adianta você xingar porque daqui a cinco minutos ela já esqueceu de novo você xingou e ela vai perguntar de novo então é a paciência como lembrou de Jalma aqui é o exercício da paciência a gente precisa trabalhar isso para melhorar esse nosso estado aqui mas você tem uma parte que você falou que ia lembrar novamente para que ela pudesse guardar o problema não está com a avó está com ela essa parte aí é a parte principal ela pode estar refratária aquela experiência com a avó agradeça que você tem vozinha que chega na tua casa com certeza porque é raro né a gente encontrar eu tive a oportunidade de conviver com as minhas bisavós então para mim foi muito bom minha mãe não conseguiu então é muito bom minha avó se encarnou com 100 anos foi uma experiência maravilhosa com ela e hoje eu convivo com meus netos já que minha mãe ainda está aí então bisneto minha avó veio com um tataraneto e é muito bom a gente poder ter esse contato todo bem nós estamos fechando aqui o primeiro bloco só lembrando ao Maurício aqui de Nova Campinha lá do Duque de Caxias Maurício nós estamos colhendo aquilo que plantamos Paulo escrevendo aos Galatas você pode plantar tudo o que você quiser mas terá que colher tudo o que você plantar então nós estamos colhendo aquilo que plantamos tá bom Maurício um abraço para você estamos fechando aqui o nosso tempo obrigado aqui a Miranda e ao Djalma como sempre aqui nos ajudando muito obrigado pela ajuda de vocês ao Cláudio e ao Caio ali na técnica obrigado hoje a Leilinha lá nos telefones obrigado Leila e obrigado você aí do outro lado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte liga